Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde, aqui é a doutora Renata Ferreira. Vamos à dúvida. Doutora Renata, eu fiz a cirurgia ortognática, já realizei 17 sessões de eletroacupuntura, laseracupuntura, físio, iniciei imediatamente o meu tratamento da fisioterapia bucal, iniciei no quarto dia pós-operatório e ainda estou com a percepção bastante alterada da sensibilidade. Melhorou, mas ainda tem uma sensibilidade bem alterada, tem a sensação do queixo duro preso. O que eu faço? Esse é o caso dessa minha paciente, a Cláudia, que começou comigo imediatamente, nesse tempo pós-operatório. Ela fez cirurgia ortognática bimaxilar e mentoplastia e ela veio uma queixa com completa sensação de anestesia, 100%, e nós fizemos já 17 sessões da Fisio, eletro e laser. Quanto que ela está me dando agora, após 17 sessões desse tratamento completo? 90% ainda de sensação de anestesia no queixo, 90% no lábio e a sensação de queixo duro preso foi a que ela mais melhorou até agora. Ela me dava 100%, hoje ela está me dando 50%. Vamos à explicação. A Cláudia, ela já passou da idade que a gente fala que o metabolismo está bem acelerado, que é até os 20, 25 anos. Depois desse tempo pós-operatório, depois de 30 anos, o paciente tem uma dificuldade muito maior de retorno sensorial, tá bom? E a questão da cirurgia, a gravidade da cirurgia. Quanto mais traumas sofre esse nervo por causa do procedimento do osso, que fez mandíbula e mentoplastia, no caso dela, mais difícil o retorno vai acontecer. Dica, estímulo imediato. Por isso que nós iniciamos no quarto dia pós-operatório, ela já estava ciente do tratamento antes de operar. Isso facilita muito o paciente começar rapidamente o tratamento e hoje ela está dando, apesar de essa percepção ainda alterada, grande, ela saiu todas as notas, ela saiu da nota zero, já está respondendo o caso dela. E a sensação do queixo duro preso que melhorou significativamente. A Cláudia continua em tratamento comigo e essa é a dica que eu dou. Operou bastante, com bastante trauma cirúrgico e inicii imediatamente essa reabilitação. Somado à idade do paciente, não pode vacilar. Um abraço e até o próximo vídeo.